Música Convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se queres entrar na vida, observa os mandamentos O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu Não matarás, não cometerás adultério Não roubarás, não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas Que ainda me falta Jesus respondeu Se queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois Vem e segue-me Quando o jovem ouviu isso Foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs O evangelho do jovem rico Nos dá a oportunidade de pedirmos a Deus O aumento do nosso amor O aumento da caridade Por isso nós estamos celebrando a Santa Missa Para pedir a caridade Para pedir o amor O aumento do amor Vamos refletir brevemente sobre isso O jovem se aproxima de Jesus E pergunta O que é que eu devo fazer Para entrar no reino dos céus Ou seja O que é que eu preciso fazer Para ser salvo E Jesus então coloca os mandamentos É interessante nós notarmos Que Jesus Já começa nos mandamentos Da segunda tábua da lei Ele pula a primeira tábua da lei Ele fala dos mandamentos Somente com relação ao próximo Ele não fala O primeiro mandamento O segundo e o terceiro E Se nós formos parar para pensar É que na verdade existe duas formas De nós falarmos do primeiro mandamento Essas duas formas são bem diferentes Uma fala do caminho de salvação Outra fala do caminho de perfeição Qual é o caminho da salvação? Primeiro mandamento Não terás outros deuses Esse é o caminho da salvação Se você tiver outros deuses Se você colocar deuses no lugar de Deus Você está pecando mortalmente E portanto Você vai para o inferno Se nós queremos ser salvos Nós Precisamos ter um único Deus Não colocar as criaturas No lugar de Deus Mas É claro Você está vendo Esse é um preceito negativo Não terás outros deuses Essa é a primeira formulação Que nós encontramos No decálogo Que nós encontramos lá No livro do Êxodo Mas depois Com o passar do tempo No livro do Deuteronômio Surgiu Uma outra forma de dizer Esse mandamento A forma mais positiva Amarás o Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua força Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento Amar Deus Com todo o coração Bom Aí você já entendeu Não é que Amar a Deus Com todo o coração É um preceito Que Deus Coloca lá Como o lugar Para o qual Nós precisamos ir Mas que se ele fosse Exigir isso Para que nós Entrássemos no reino Dos céus Fôssemos salvos Nós estaríamos perdidos Porque nós amamos Deus Mas miseravelmente Não amamos de todo o coração Nós amamos Deus Mas o nosso coração É apegado A tantas outras coisas E Deus Não somente Não Não é tudo Para nós Mas muitas vezes Deus está lá Tudo bem Eu sei que ele existe Não vou ter outros deuses Mas Eu estou aqui Ocupado Com minhas coisas Ocupado Com muitas outras coisas Então Veja A primeira Coisa Nós entendermos Como nós precisamos Crescer no amor Nós precisamos Não somente Não ter outros deuses Mas Deus precisaria Ser tudo Para nós E Jesus faz isso Com o jovem rico Jesus olha Para aquele jovem E vê que ele é bom O evangelho de São Marcos Quando conta este episódio Ele diz assim Depois que o jovem Disse que cumpria Os mandamentos Desde a sua juventude São Marcos Anota E Jesus olhou Para ele E o amou Isso quer dizer Que a vida Daquele jovem Era Boa Era justa Porém Porém Ele não era santo Ele ainda não tinha Alcançado a perfeição Jesus Diz Muito bem Se queres ser perfeito Jesus Identifica então O grande apego dele Que é no dinheiro E diz Vai Abre a mão Larga Dá aos pobres Para cada um De nós Esse pedido Pode ser diferente O que é que Jesus Está pedindo de você De desapego De você fazer Não somente A sua obrigação Mas generosamente Amá-lo Vamos lá Vamos fazer um exame De consciência Bem prático Qual é a coisa Na qual você mais Pensa o dia inteiro Tenha coragem De responder Essa pergunta Qual é A realidade Pessoa Coisa Na qual você Mais pensa O dia todo Me desculpe Mas talvez você vá Tristemente Como o jovem rico Que se afastou Cheio de tristeza Talvez você vá Constatar Tristemente Que nem de longe Deus É aquele No qual você Mais pensa O dia todo Você tem Muitos Muitos Outros pensamentos Você tem Coisas que são Verdadeiras Obsessões Você tem Na sua cabeça Coisas que são Verdadeiras Hipnoses Obsessão Você fica Com aquele Pensamento O dia todo E o tempo todo E o dia inteiro Pois bem Meu irmão Minha irmã Vai E vende Tudo isso Não é fácil Vai ser uma luta Vai ser uma luta Mas essa É a luta Que vale a pena É a luta De nós colocarmos O nosso coração Em Deus Porque nós nunca Vamos Amar a Deus Com todo Nosso coração Com todo Nosso entendimento Com toda Nossa força Com toda Nossa alma Com todo Nosso ser Se nós não Começarmos Exatamente por aqui No que é que você Pensa o dia inteiro Não é que Deus Não é que Deus O número um É que talvez Deus seja o número 3.400 Na lista De coisas Que você pensa O dia inteiro Meus queridos Meus queridos Como é possível Amar Deus Se nós nem sequer Pensamos nele Como é possível Amar Deus De todo o coração Se nós vivemos No esquecimento De Deus Se qualquer Se qualquer Passarinho Que passa Já nos chama Atenção E nos tira O foco E nos tira De Deus Nós não deveríamos Estar Sumamente Incomodados De que Deus Não seja Plenamente Deus Para nós Que nós Estejamos De uma certa Forma Como que Alimentando Outros Candidatos A Deus Dentro de nós E de tanto Pensamento E de tanta Obsessão E de tanta Repetição Nós Um dia Podemos Pecar mortalmente E nos prostrar Diante Destes Deuses Talvez Você constate Com tristeza Tristeza Do jovem Rico Que Aquilo No qual Você mais Pensa o dia Todo Em você Mesmo E eu Como é Que eu Fico E até Quando você Aparentemente Está pensando Nos outros No fundo Está pensando Em você E eu Como é Que eu Fico Não Eu vou Me dedicar Vou me Entregar A essa Pessoa Vou me Entregar A minha Família Vou me Entregar A minha Esposa Meus Filhos Eu vou Fazer Eu vou Fazer Vou Fazer O dia Inteiro Por eles Por eles Por eles Por eles E depois Eu espero A recompensa Porque afinal E eu Como é Que eu Fico Daí meus Queridos Vocês já Enxergam A grande Dificuldade Como Realizar Este ato De desprendimento Como voar Como nós Podemos Voar Na direção De Deus Se ele Não Nos Ajudar Santa Teresinha Do Menino Jesus Tem Uma Comparação Uma Pequena Parábola Uma Historinha Do Pequeno Passarinho Que tem Olhos De Águia Coração De Águia Mas Não Tem Asas De Águia E Não Consegue Voar E Então A divina Águia Que é Jesus Vem Para Buscar O Pequeno Passarinho Coloca Nas Suas Costas E Leva Para Que Passarinho Consiga Voar Nas Alturas Na Direção Do Sol Assim Somos Nós Celebramos Esta Missa Ad Petendam Caritatem Ad Postulandam Caritatem Para Pedir A Caridade Para Pedir A Deus O Espírito Santo Porque Sem O Espírito Santo Nós Não Somos Capazes Sem O Espírito De Deus Infundido Em Nossos Corações Nós Nunca Deixaremos De Ser Esta Miséria Esta Miséria De Quem Segue Os Mandamentos Não Terás Outros Deuses Mas Ao Mesmo Tempo Imperceptivelmente Cultiva Com O Pensamento E Acalenta Com A Imaginação E Alimenta Com Os Desejos Tantos Outros Deuses Vamos Alimentando Nosso Eu Em Primeiro Lugar Nosso Ego Inchado Inflado Nosso Senhor Quer De Nós Não Somente A Salvação Ele Quer A Perfeição A Perfeição Da Caridade Aquele Amor Ardente Que Só Deus Pode Nos Dar Que Arrebatados Pela Caridade De Cristo Arrebatados Pelo Amor Que Deus Tem Por Nós Nós Nos Esqueçamos De Nós Que Possamos Amar Deus Nos Irmãos Esquecidos De Nós Lembrados De Deus Quando Atingidos Pela Flecha Da Caridade Divina Nós Somos Arrebatados Por Esta Memória Dei Por Esta Recordação De Deus Não Nos Esquecermos De Deus Deus Em Primeiro Lugar Deus Antes De Tudo O Que Podemos Colocar Antes De Cristo Nada Antes De Cristo Ele Por Ele Com Ele E Nele Meus Irmãos Peçamos A Caridade Jesus No dia De Hoje Olha Para Você Vê Seus Apegos Vê Aquilo No Qual Você Pensa O Dia Inteiro Como Um Doido Como Uma Louca Obcecado Aquela Obsessão De Um Pensamento De Si Mesmo De Suas Coisas Como Alguém Esquecido De Deus Que Ele Tenha Piedade De Nós E Peça De Nós O Desapego Vai E Vem De Tudo Mas Nos Dê A Graça A Graça De Não Repelirmos Esse Convite Com A Tristeza Do Jovem Rico Mas Aceitarmos Alegremente Para Fazermos Isso Só precisamos Não é possível Não fazê-lo Sem ter a caridade Divina Somente o Espírito Santo Para arrebatar Uma alma Assim Mas precisamos Estar abertos Para nos Desapegar Deus Em Primeiro Lugar Memória De Deus Recordação De Deus Ouve Israel É assim Que Deus Ensinou O Mandamento De Amar A Deus Com Todo Coração Shmah Israel Adonai Elo Reino Adonai Errad Ouve Israel Ouvir Quer dizer Que a nossa Inteligência Tem que estar Voltada Para ele Ouvir Quer dizer Não esquecermos Dele Ouvir Quer dizer Que Deus Está nos Convidando Nos interpelando Ouve Israel O Senhor É o teu Deus O Senhor É o único Deus Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração Com toda Tua Força Com todo Teu Entendimento Peçamos Essa caridade Que só Ele A O� A B A CIDADE NO BRASIL